Fala, meu amigo torcedor! Jovem zagueiro e promessa da base do Cruzeiro teve seu destino definido. Saiba o que aconteceu nesse vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nada do Cruzeiro hoje e sempre. O jovem zagueiro Wendell, de apenas 18 anos, foi negociado pelo Cruzeiro e agora é jogador do esporte. Compre agora mesmo produtos do Cruzeiro ou tudo o que você precisar na Amazon, nosso parceiro oficial. Escaneie o QR Code ou clique no link no comentário ou na descrição. Compre com a segurança e conveniência que só a Amazon oferece. Ele é considerado um dos mais promissores da base celeste e agora buscará oportunidades no time pernambucano. Em entrevista, o jogador se disse motivado para ajudar o esporte a conquistar seus objetivos em 2023. Wendell começou sua carreira no Sergipe e passou pelo Vitória antes de chegar ao Cruzeiro, onde conquistou o Campeonato Mineiro Sub-20 na temporada passada. Seu contrato definitivo com o esporte foi assinado na última sexta-feira. O que achou dessa negociação, torcedor? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!